No canal Giraçóis, segunda série do Ensino Médio, aula 22. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Na aula passada, nós fizemos uma revisão das prepositions, das preposições in, on e at. E fizemos também alguns exercícios. Então, hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios e tirar mais alguma dúvida que possa ter persistido aí. Então, aqui, pessoal, eu trouxe mais uma vez aquela pirâmide invertida, tá? Falando tanto das prepositions of time quanto das prepositions of place. Só para relembrar vocês que no topo dessa pirâmide invertida, né? Ou na base da pirâmide, se ela estivesse do lado certo, está a nossa preposição in, que a gente usa para informações mais gerais. Então, quando eu falo de prepositions of time, para eu falar de séculos, décadas, anos, meses e até semanas. E quando eu falo de prepositions of place, de países, cidades, um bairro, coisas assim. A preposição do meio, né? A intermediária é a preposition on, que usamos quando falamos de time para dias, semana, dia da semana, segunda, terça, quarta, alguma data, tá? E para prepositions of place, eu estou falando de ruas, de avenidas, tá? E a preposição mais específica, aquela que vai te dar a informação mais precisa, a preposition at. Quando eu estou falando de time, eu estou especificando uma hora específica, né? Estou marcando bem aquela informação. E quando eu falo de place, eu estou te dando uma localização bastante específica, ok? Isso é só para a gente relembrar. Chamo mais uma vez a atenção de vocês que quanto mais detalhada for a informação que vocês estiverem dando, pode ser que o uso das preposições, ele se movimente, porque se você der uma informação muito, muito detalhada, você pode ter que usar mais do que uma preposição ou substituir uma preposição mais genérica por uma mais específica, ok? Mas isso, na prática, a gente vai aprendendo como utilizar cada uma delas e é por isso que a gente sempre faz bastante exercício. Então, vamos lá para a correção dos exercícios. Como eu disse para vocês, eles são extra book, eles estão fora do livro, são exercícios extras e só estão aqui nos slides. Nesse exercício aqui, a gente já sabe pelo título lá que estamos falando de prepositions of time, tá? Então, vamos fazer a correção. Número 1. I love to go swimming at the beach in summer. Olha aí. Duas preposições. At the beach. Te especifiquei aonde eu gosto de ir nadar. Quando? No verão. Número 2. What time do your children usually go to bed? At night. Que horas os seus crianças e seus filhos costumam ir para a cama? À noite. Número 3. Next year, we plan to travel to Taiwan in September. Número 4. My birthday is next week. I was born on October 15th. Número 5. My grandfather is very old. He was born in 1939. Reparem como as informações menos específicas são usadas a preposição in, ok? Número 6. I am going to meet my friends on Friday evening. Olha lá. Uma informação intermediária. Eu te disse que é na sexta-noite, mas eu não te disse o horário. Não especifiquei bem, tá bom? Número 7. Most stores and business are closed on New Year's Day, tá bom? A maioria das lojas e negócios estão fechados no dia de Ano Novo. Número 8. I always get up early in the morning. Número 9. My father goes to work on weekdays, from Monday to Friday. Número 10. After I eat dinner, I like to watch TV in the evening, ok? Então, pessoal, aqui nós corrigimos as prepositions of time. E depois vamos fazer mais exercícios ainda nas nossas aulas online. Agora, aqui, não estou te dizendo se é time ou place, mas vamos lá, vamos ler as frases e vamos ver se a resposta de vocês estava correta. Olha aí, especifiquei bastante, tá? Número 2. I live in West Road. Número 3. I live in Long Street. Olhem lá a diferença das preposições. Só dessas três, só a primeira tinha uma informação bem específica. Número 4. We have just moved from our flat at 42 East Drive. Número 5. Children mustn't play in the street. Número 6. Talks are to be held in Paris. Tá? Ó, Paris. Uma informação muito abrangente, tá? Número 7. We broke down on the Queen's Highway. Número 8. The office of the company is in Rome. Número 9. The train stopped at every station. Número 10. My friend lives in a small village in the mountains. Duas informações muito genéricas, né? Então, duas preposições in. Número 11. Do you know the boy standing at the bus stop? Olhem aí. Uma informação bem específica. Você conhece o menino em pé, parado, né? No ponto de ônibus? Então, eu tô te perguntando de uma pessoa específica, tá? Ele está no lugar específico. É uma pessoa específica. Então, essa informação, ela tá bem detalhada. Preposition at. Número 12. Does this train stop in Milão? Número 13. Thorn is in Oxford studying politics. Número 14. Mona lives in Silver Street. Número 15. Shall we meet all... Desculpa, gente. Shall we meet at the highway station? Olha aí. Bem específico. Tô te dizendo exatamente. Vamos nos encontrar nesse lugar específico, na estação de trem específica, né? Número 16. We spent some days in Liverpool. 17. The town is on the princess highway. Número 18. Alec is doing his master's degree in Bergman. Número 19. Where is the man standing? At the gate. Número 20. Where is the bird? On the gate. Ok? Então, aqui, na verdade, on the gate, ele perguntou novamente, né? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, relembrado, né? Essa questão da preposição mais genérica para mais específica. Em algumas situações, eu entendo, sim, que possa gerar uma certa dúvida, porque pode depender de um contexto maior. Mas, aos pouquinhos, a gente vai adequando a preposição, o uso da preposição. E lembrando que, às vezes, uma mesma frase pode caber mais do que uma preposição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado com muitas dúvidas. Se ficou com dúvida, manda uma mensagem para a teacher ou a gente se encontra na nossa aula online. Ok? See you soon, guys. Bye, bye. 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 Bye.